Música Rocha, porque meu nome é Alda Cristina Rocha e eu trabalho há alguns anos com mídias sociais eu trabalho já faz uns seis anos em agências então o meu foco durante muito tempo foi mídias sociais trabalhei durante três anos com o pessoal do Internei e depois também fui evoluindo para outras agências que trabalhavam com outras mídias mas a ponte também era, e o foco também era, mídias sociais então hoje a gente vai fazer uma leve abordagem nisso para entrar um pouquinho mais a fundo, teria que ter mais tempo mas eu vou tentar passar para vocês algo meio resumido das coisas que eu aprendi e eu tenho 34 anos, tenho três filhas, trabalho nesse ano já faz 12 anos então vamos lá por que é preciso fazer uma modificação no layout de um canal de mídia social? Muita gente pergunta, quando você chega com essa demanda deixa eu só fazer uma pergunta básica aqui quem trabalha com web design ou lida na área? Quem daqui tem perfil ativo de Twitter ou fala a respeito também de web design? Quem daqui tem blog? tá e Facebook? acho que vai levantar a galera, né? tá, Bia então muita gente chega com essa demanda e tem gente que fala assim ah, imagina, não precisa pra que vai lealtar canal de Twitter? só coloca lá o conteúdo e pronto só que assim, gente dependendo do teu foco se o seu foco for depende se for promover a tua imagem mesmo você como profissional ou como freela ou então promover uma marca um evento que vai acontecer quando as pessoas navegam entre várias opções que você dá pra esse usuário acessar essas informações pode ser blog, Twitter, Facebook as pessoas notam e elas gostam de perceber essa questão da continuidade da continuidade da identidade da tua marca ou do teu produto ou do teu evento ou até de você mesmo então essa questão de colocar um layout pra mídias sociais é importante por isso porque você consegue forçar e deixar mais mais visível a tua marca continuamente nesses canais você vai fazer a pessoa navegar por tanto faz Twitter ou Facebook e ela vai ver mais ou menos as mesmas informações ou padrões visuais a gente tá falando aqui a respeito de visual a gente não tá falando a respeito só de conteúdo na verdade conteúdo eu nem tenho muito como abordar mas o visual é que é o mais importante então é pra firmar a marca pra firmar você se é o teu foco o teu objetivo promover você então vamos lá quais são os passos você vai ter que ter um bom layout de blog o que é um bom layout de blog? depende tem gente que tem um layout que muita gente acha tosco mas o cara acha um bom layout de blog mas assim vamos falar de uma maneira neutra o que é um bom layout de blog? é um layout que não briga e não bate de frente com o conteúdo que você quer exibir porque não adianta se o teu foco do blog é ter um conteúdo bacana e você vai lá e você coloca um monte de coisa piscando, pulando na frente você vai distrair a pessoa e você vai tirar o foco que é o layout tem que ser bonito tem que ser bacana mas ele tem que ajudar a promover também o conteúdo se esse é o foco do conteúdo se ele não for o foco no conteúdo se for o foco na imagem ele é a única e exclusivamente ilustrativo aí você pode surtar você pode pirar você pode fazer as coisas piscarem pularem não tem problema nenhum mas tudo parte do princípio que você precisa saber qual que é o foco do teu trabalho se o foco é conteúdo ele não pode brigar com imagem nunca de maneira nenhuma então um bom layout tem que ser neutro ele não pode ele não pode influenciar assim negativamente ele tem sempre que influenciar positivamente a navegação e a experiência do usuário ele não pode traumatizar o cara porque se você se você cria um layout que ele é arde à vista ou tem elementos que são agressivos a pessoa não vai conseguir nem consumir o conteúdo do teu blog ou até do teu post ou tweet porque aquilo está agredindo a pessoa então tem que ser uma coisa neutra uma coisa suave uma coisa suave não não suave de cores não suave de não ter nenhum tipo de trauma para o usuário aí você vai a partir do momento que você tem um bom layout de blog e você vai passar para o passo de criar os canais os principais canais que a gente tem twitter, facebook, youtube tumblr são os mais os que estão mais antigos aí e os outros se bem que o flicker também é antigo mas o flicker não tem nenhum tipo de interação visual que você possa editar a não ser as fotos o conteúdo assim como o instagram e o e o pinterest também o python então a dica é que quando você tiver quando você tiver nesse passo de criar todos os canais você coloca uma senha padrão para todos porque eu já vi casos de muita gente criar uma senha x para youtube y para twitter e aí na hora de modificar tudo fica todo mundo perdido ou então precisa passar essa demanda para alguém e essa informação é completamente perdida e você não consegue juntar tudo e passar então cria um assim canais sociais senha padrão login padrão que aí você vai ter como ter mais controle disso até ficar mais fácil depois para modificar se precisar fazer uma atualização ou algo parecido e você precisa entender o objetivo do canal focar a criação do layout para acomodar sem brigas e bugs o seu conteúdo antes de começar qualquer coisa porque tem muita gente que vai colocar um nossa eu vou fazer um blog com um texto bastante texto e foto só que aí deixa um espaço para conteúdo tipo 400 pixels a foto vai ficar pequena se você quer valorizar a foto sabe pensa em separar um pouco melhor esse espaço para não ter essa briga com o conteúdo porque senão fica uma site de bar enorme com um monte de patrocínio um monte de coisa e o teu conteúdo está assim exprimido no canto então isso tudo precisa ser avaliado antes de começar o processo de fazer esse layout tanto para blog e também quanto para conteúdo espalhado pela rede gente isso precisa ter uma atenção grande porque o mais importante hoje em dia na internet além do layout é o conteúdo está de mão dada com o layout não adianta você ter um conteúdo bom você ter um layout ruim não adianta você ter um layout bom e um conteúdo ruim as coisas precisam andar em conjunto e aí você vai usar depois de tudo isso tem gente que usa antes a criatividade não a gente usa por último a criatividade porque a gente precisa primeiro sondar o terreno de onde que a gente pode até onde que a gente pode criar porque não adianta a gente ser extremamente criativo e não saber onde está pisando na internet a internet não é terra de ninguém gente a história de que chegou na internet pode fazer tudo não é bem assim existem algumas regras que é justamente para valorizar o teu trabalho então essas regrinhas são as regrinhas de repetição continuidade consistência são coisas que precisam existir na internet o objetivo afirmar a marca se a pessoa navegar por todos os canais ela vai entender que ela está no mesmo ambiente vocês conseguem entender que isso é muito importante porque às vezes existe a mudança do ambiente intencional quando o cara está num blog por exemplo e ele quer criar várias áreas olha eu quero até mesmo na própria campus para a gente vê no site da campus cada área tem uma cor diferente isso é intencional agora existem campanhas dentro de uma empresa grande que você precisa criar essa continuidade de identidade para o cara saber que o que ele está lendo é a respeito daquele produto que ele iniciou lá no início ele foi sei lá no google buscar e ele está continuando por outros canais saber mais a respeito desse conteúdo aqui eu vou dar um exemplo para vocês de um background com o exemplo de repetição e continuidade isso aqui é isso aqui é tipo uma imagem pequena que eu fiz de uma maneira de uma forma que ela consiga repetir várias vezes dependendo do tamanho do layout e ela aparece tranquila de background você pode ver que se eu diminuir a caixa do twitter eu vou ver que a imagem continua repetindo atrás essa é uma forma mais tranquila de você trabalhar com o background só que assim você vai ter que trabalhar um pouquinho na criatividade lá atrás nessa imagenzinha pequenininha que vai ser repetida ela vai ter ela vai seguir várias vezes você tem que saber onde ela começa para emendar com a outra isso é um negócio bacana é uma solução simples isso aqui é muito simples para alguns canais que quando você fala assim eu não quero me preocupar com resolução não quero me preocupar com pau em resolução nem nada do tipo esse aqui é um exemplo também esse aqui é um exemplo de continuidade de layout de canal isso aqui foi um layout que eu fiz para o tumblr da boticário da fundação boticário na verdade e a gente continuou com esse layout a gente manteve alguns padrões para o youtube mesmo assim que o youtube o youtube é um canal muito chato para você mudar se você não paga pela conta pro você tem várias limitações você não consegue mudar muita coisa você fica só limitado ao background alguns cantos que você consegue trabalhar e talvez as cores de link se não me engano eu não sei se mudaram essas regras mas até um tempo era só isso e aí a gente trabalhou atrás é que não dá para ver no telão mas a gente manteve aquele background que foi usado no tumblr e aí usamos esse cantinho aqui que é o cantinho que fica fixo do youtube para colocar divulgação de url divulgação de marca essas coisas esse aqui é um outro exemplo de continuidade a gente está falando a respeito de identidade de um canal e ele propagar para outras redes esse aqui é o site do socialrisos esse também foi o que fiz e ele tem ali embaixo um box que carrega para o na verdade ele puxa atualizações com a hashtag do twitter e com o pessoal que assina o canal e aí esse layout depois ele foi passado para o twitter do jeito que dá para a gente colocar lá entendeu porque assim ele tem um background que ele vai esticando ele é enorme esse background na verdade ele repete ele tem um trecho ali que ele emenda as nuvenzinhas emenda uma com a outra só que não dava para a gente ousar muito porque a gente queria valorizar os tweets entendeu então a gente quis deixar um negócio mais clean você vê que o site é mais ousado do que o twitter o twitter mais clean para valorizar esse conteúdo os links os tweets e os encurtadores também do canal esse aqui não fui eu que fiz mas eu peguei porque é um bom exemplo de continuidade você vê o do restaurante web você vê o layout do site e aí depois ali a gente tem o layout de três canais contando com o site claro de outros canais deles o blog e o twitter e você vê que a imagem e é isso que eu falo de consistência tá a imagem tanto do site quanto do blog você vê que no blog tem o mesmo ângulo ali olha as fotos são diferentes mas a perspectiva que está ali na foto do canto é a mesma do site então esse tipo de detalhe e o detalhe dos links as cores tudo continua então isso aqui é um grande exemplo de consistência se você conseguir manter isso nas marcas que você está trabalhando nos canais você consegue deixar com que o usuário fique satisfeito enquanto ele estiver fazendo essa experiência de navegação entre os canais importante você precisa dar espaço para propaganda divulgação ou infos resumidas sobre a marca canal ou evento essa é a maior dificuldade que a gente tem de conseguir trabalhar nas redes sociais em termos de layout porque não não dá para mudar muito algumas ferramentas você não pode trabalhar muito elas são muito limitadas então você tem que usar o cantinho que eles deixam usar esse aqui é um exemplo do layout que eu fiz para o twitter do sw acho que foi a primeira edição algo do tipo e aí a gente tinha só esse canto aqui só estava para trabalhar aqui então aqui tinha que colocar a informação do site facebook youtube então eu fiz um background que repetia várias vezes ali no fundo trabalhei com as cores que são cores básicas do sw eram cores padrão e esse cantinho acabou ficando com destaque gente no twitter só dá para usar isso aqui eu não sei se mudou mudou alguma coisa dá para usar mais é só isso aqui então esse aqui é um outro exemplo esse aqui não fui eu que fiz tecniza e aqui gente cresce absurdamente eles colocam todos os canais deles aqui é que a resolução do meu notebook não me permite tirar uma screen um pouco melhor para vocês mas eles colocam todos os acessos então isso é uma é uma solução possível sabe se você tem várias coisas para divulgar e assim não pensem que as pessoas porque elas usam tweet deck ou usam outras ferramentas que elas não vão a página que elas não vão ver em algum momento da vida delas elas vão ver isso aqui em algum momento elas estão em um lugar que elas não têm como acessar só o texto do tweet e elas vão olhar isso daqui até mesmo fazendo uma busca no google então é importante ter esses dados não dá para colocar tudo isso na bio então visualmente falando é bem bacana ter isso aqui no canto fica fácil esse aqui é um outro exemplo clássico que é o perfil do ponto frio eles colocam até um pouquinho mais isso aqui tipo eu espremia a tela o navegador e ele cobre um pouquinho ali mas não tem problema dá para ver porque está transparente ali no fundo e você vê que também todo mundo mantém esse cantinho aqui então é assim você tem no twitter você tem duas opções ou você fixa aqui trabalha aqui ou vocês colocam um background para repetir várias vezes com alguma coisa que você quer e passa a mensagem que você quer para o usuário aí agora a gente vai falar do seguinte está falando de propaganda né divulgação de marca agora a gente vai falar sobre um assunto meio polêmico que são banners em blog tem gente que detesta tem gente que acha necessário pro blog acha maravilhoso então a gente precisa também como designer a gente precisa dar uma solução bacana para eles né e aqui eu vou citar um exemplo de como ter vários banners sem poluir tanto assim e sem pular nada na tua frente esse layout eu fiz na época que eu trabalhava na blog content e ele foi comprovado por várias inclusive por várias empresas que trabalham com mídias digitais e que ele dá uma rentabilidade muito mais bacana tá porque os banners estão todos na primeira dobra você vê que a maioria deles estão todos na primeira dobra e ali eu tenho todos os formatos mais importantes estou falando em termos de monetização para quem tem aí sei lá o google ou o box tanto faz ali eu tenho tenho dois formatos importantes aparecendo ali eu tenho mais dois formatos tenho 300 por 300 se não me engano 250 por 300 460 7 sempre esqueço esse formato 720 721 sei lá isso 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 e aqui embaixo tem outro esse aqui embaixo é menos importante ele está só agregando um plus tá mas os de cima são os mais importantes por que gente eu já trabalhei numa empresa que lida com mídias digitais e é comprovado que quanto mais espaço você tiver para exibir formatos diferentes é positivo para o cara que quer ganhar grana é com isso é comprovado comprovado tá então ao invés de você ficar colocando um monte de e assim o problema todo é que assim quando a pessoa vai colocar o espaço para o banner no blog ela escolhe um e na maioria na maioria das vezes ela é infeliz porque ela escolhe tipo aquele pequenininho lá em cima aí deixa eu explicar o que acontece se você põe um espaço só para aquele pequenininho lá em cima o banner grandão não vai aparecer lá você vai ganhar menos grana se você coloca o espaço grande o banner grandão vai aparecer e o pequenininho vai abrir no grandão também porque a gente está falando em termos de espaço tá o banner abre dentro do espaço que você tem se ali você coloca só o ah eu não quero colocar muita imagem no meu site vou colocar só o de 250 por 250 bacana mas quando rodar a campanha de 250 por 300 não vai rodar no seu blog quando rodar a campanha 300 por 300 não vai rodar no seu blog porque você escolheu o formato menor você tinha que ter escolhido o maior porque é como uma caixinha uma coisa vai encaixando dentro da outra se tem espaço ela vai abrindo vai encaixando então isso é um negócio bacana para vocês prestarem muita atenção na hora de colocar de montar o layout eu não quero quatro banners eu quero só dois então pega os dois grandes o grandão e o maior do quadrado pronto beleza fechou você vai participar de todas as campanhas que estiverem rodando e vai funcionar isso é uma dica só tá gente aí aqui eu vou falar para vocês rapidíssimo a respeito da importância da primeira dobra vocês sabem o que é a primeira dobra? vocês fazem ideia do que é a primeira dobra? digamos que assim para quem não sabe o site imagina uma folha de papel você dobra e a primeira dobra é exatamente o que é a primeira coisa que você vê quando você acessa um site e o que acontece? as pessoas estão esquecendo que a gente está na era de iphone ipad e elas fazem layout para tvs e aí na hora que vai abrir no iphone só aparece o topo o cara não vê nem o conteúdo do blog do cidadão porque ele tem um topo de 1200 então quer dizer isso é uma coisa errada para se fazer em termos de não é que é errada mas é que assim você vai você vai cansar a pessoa porque ela vai logar no teu site ela vai ver uma imagem enorme ela ainda não vai saber o que é direito vai ter que rolar para ler o teu conteúdo isso não é falando em termos de usabilidade isso não é bacana então você tem que lembrar que existe uma primeira dobra e ali em cima é interessante você colocar toda a informação mais acessível para o cara que está entrando no teu site exemplo busca tem gente que esquece de busca cara tem gente que não coloca busca em site ninguém aqui se eu sabendo o que vai entrar no negócio vai saber ah tá bom já estou aqui no site já achei tudo que eu queria não o cara vai precisar de uma busca então busca menu FAQ contato sabe esse tipo de informação cara sobe sobe deixa na primeira dobra é a primeira informação que você tem que dar para o teu usuário e já de cara um petisco do que é o conteúdo do que você está falando a partir dali você vai saber se você fisgou o usuário ou não tem gente que peca nisso não percebe que de repente rola uma taxa de rejeição absurda com o blog ou com até mesmo o tumblr também acontece isso porque o tumblr dá para você modificar e deixar ele com cara de blog e você acontece isso o cara não consegue ler ele e pega ele e vai embora simples acabou aqui eu vou dar um exemplo bacana de criatividade com o facebook porque facebook não dá para você fazer muita coisa né gente só que a gente tem um topo lá que é a capa que tem gente que coloca fotos de tudo eu já vi de tudo ali naquela capa acho que dá para usar de um jeito mais criativo se a tua intenção é pegar aquela página e tanto divulgar o teu trabalho por exemplo cara ali você pode colocar uma mescla de trabalho teu com teu avatar junto você pode fazer uma coisa do tipo dessa uma brincadeira dessa isso chama atenção essa 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 página aí passou por muita gente e todo mundo curtiu todo mundo sabe deu like etc e tal e passou para frente falou nossa olha que bacana vamos fazer algo igual inclusive agências acabam dando a opção olha se tiver que fazer uma ação vamos fazer um negócio assim com uma pessoa x sabe tipo do cara ter uma página dele a página dele do facebook toda adaptada configurada com a foto e tal isso é um negócio bacana de trabalhar e a a nike ela faz existem outros exemplos claro mas é que o primeiro que vem na minha cabeça foi de histórias porque a nike insere várias historinhas com fotos e todas elas a respeito da campanha ou então tipo lançamento de um tênis aí eles fazem uma leva de inserem várias fotos uma atrás da outra para que elas apareçam na timeline de quem está vendo e quem acessa a página também da nike para ver se a disposição que são o que que é isso aqui gente isso aqui é uma galeria isso aqui é uma galeria você montaria isso num site para sei lá lançar alguma promoção e o cara fala assim olha eu quero uma galeria de fotos com a promoção x y z você montaria isso aqui isso aqui é dentro do facebook então existe a possibilidade de como o facebook não dá para mudar o layout você tem que trabalhar com o conteúdo o meu facebook como eu sou designer eu já até pedi milhões de desculpas para as pessoas que me seguem que eu falo assim gente eu não sou de escrever nada eu sou muito visual então você acessa lá só tem foto 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 imagem então tipo tem gente que se cansa que vai para ler o que que eu estou comendo o que eu estou fazendo eu não coloco essas coisas eu coloco foto 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 e tem gente que consegue trabalhar de uma maneira bacana isso eu não consegui achar um exemplo do de uma agência de carro que pegou o o pinterest e colocou várias fotos do carro e assim era o início do carro o meio do carro naqueles boards o início do carro o meio do carro o fim do carro e aí você clicava e tinha um detalhe dentro dos álbuns tinham detalhes e closes daquele trecho do carro cara isso é um negócio muito animal para você divulgar uma marca tipo nossa olha aqui o carro x você olha ele a fundo por metades cada board era um trecho e você via nitidamente cada partezinha do carro isso é uma ideia muito legal isso para loja também funciona muito bem você coloca tipo uma sessão né e detalhezinhos são as outras fotos que estão dentro desse desse board para por exemplo gente que mexe com coisas de fashion e cabelo também faz isso coloca cada tipo de penteado cada tipo de já vi até assim cada tipo de cor de cabelo é um board dentro tem os penteados para aquela cor sabe aquela coisa de uma coisa dentro da outra isso é usar criatividade assim aproveitar a limitação do canal porque o canal é limitado aí esse aqui é uma padaria que tem em São Paulo que para mim assim na boa é a que eu melhor é a que eu acho mais bacana o uso do Instagram se vocês forem lá no perfil ou passarem a seguir vocês vão ver que todo dia todo dia que sai uma fornada de alguma coisa os caras da padaria colocam uma foto no Instagram é óbvio né foto de comida tinha que estar no Instagram e eles colocam uma foto no Instagram com a fornada do dia com os docinhos do dia isso é uma ideia muito genial muito porque você está ali navegando na tua timeline e de repente você vê assim o pãozinho quentinho de hoje aí tem lá e você olha nossa bacana curte ou até aguarda para quando você for na padaria você pedir aquele pão entendeu isso é uma saída bem legal e eles têm ganhado assim uma visão absurda tanto é que a própria padeira dessa padaria ela participou de um TED desses que aconteceu acho que foi TED Campinas deve ter até palestra dela no Google dá uma procurada que vale a pena ver ela é bem gente boa e ela aprendeu a usar mídias sociais não podia mexer com layout então vamos colocar uma foto bacana vamos compartilhar usar esse canal de uma maneira diferente bacana e isso dá para fazer muito fácil esse aqui é um exemplo de que o layout tem que fluir para adaptar a resolução isso aqui foi um layout que eu fiz para o Twitter do Sebrae e ele repete esses cataventos até tipo meu pode jogar isso aqui esticar em uma TV zona enorme ele vai ter uma sequência e para baixo é que cortou aqui com a screen no notebook mas para baixo ele tem um ele não acaba ele não morre do nada ele vai apagando um pouquinho para quê? para embaixo poder ter a cor branca e não ter aquele problema na hora de esticar a imagem ficar porque parece que corta a cabeça da imagem de repente ela acaba acabou e aí embaixo é uma cor completamente diferente aí fica aquele riscão então para não ter isso eu fiz uma transição suave aqui embaixo e o máximo que vocês conseguirem fazer de layout para a internet que tem essa fluidez tem essa coisa de você poder esticar é mais fácil em termos de resolução porque hoje em dia a gente está com uma dificuldade muito grande a gente não sabe se é tudo muito grande ou se é tudo muito pequeno então se puder manter a fluidez é uma coisa legal tem até uma má notícia porque na última E3 eles falaram que o Xbox vai poder navegar e não sei o que a TV e várias coisas eu olhei e falei assim gente, a gente está frito os designers são todos fritos porque agora vai ser jogar layout no 46 mínimo tipo 32 é o mínimo 46 e daí para cima então a gente vai precisar usar muito fluidez muita repetição e muita continuidade tudo isso vai ser muito necessário daqui para frente aí esses aqui são os meus contatos tem aí os tumblers todos quem quiser copiar mandar e-mail falar alguma coisa eu estou numa busca incansável por pessoas que gostem de trabalhar com com internet mídias sociais layout e que queiram fazer freelas que eu estou montando um banco de freelas e eu estou precisando dessas pessoas quem quiser manda aí que eu vou bolar um esqueminha aí para tentar arrumar filas para todos e esses aqui são os canais que eu sou colunista então quem quiser dar uma olhada lá a gente não assusta que eu sou meio sou meio Maria Madalena do design entendeu que eu eu chego lá eu falo umas coisas que as pessoas não gostam muito de ouvir do tipo eu não falo muito mais o mesmo então tem gente que espera que eu vá lá falar não o design é lindo aí eu chego e falo não é bem assim as pessoas ficam bravas comigo e mas eu tenho colunas aí nesses canais e é bacana dar uma lida porque tem dois deles que são bem descontraídos que é o café com blogueiros e o com limão eu falo muito sobre tecnologia no e-masters é mais uma coisa mais técnica mesmo é web design e eu tenho um conteúdo do meu volta volta só um pouquinho um slide tem um conteúdo no meu nesse tumblr ali o tumblr design o shot shot coffee que eu coloquei no ar essa semana para fazer uma cobertura da campus party então quem quiser depois dar uma chegada lá ou quem quiser mandar conteúdo para inserir também seria bacana é isso gente vocês tem alguma pergunta peraí peraí pega o telefone aqui que eu acho que que eu acho que que eu acho que Oi, meu nome é Carol Pacobaíba, eu sou jornalista da Folha de Pernambuco. Eu queria saber qual é o segredo para monetizar o site, para aproveitar bem os banners, como você falou, sem causar um desconforto para o usuário, porque muitas vezes tem aqueles banners que descem o pop-up e os sites abusam dos banners e às vezes o usuário fica meio incomodado, tem que estar fechando, dá aquela barra de enrolagem chata que desce e tal. Como fazer isso? Então, eu fiz um estudo durante um tempo e esses banners, eles mais incomodam do que realmente retornam alguma coisa. Os banners que têm um retorno positivo, são esses banners que ficam mais acima, são os da sidebar. Existem cinco formatos que são os mais indicados. Os da sidebar, os quadrados e os super banners e o 460. São os melhores. Assim, não adianta você entupir teu blog de publicidade, de anúncio. Tem muitos blogs que têm um retorno bacana quando o banner está disfarçado no meio do conteúdo. Eu já vi, assim, eu vi uma época, alguns números, eu falei assim, nossa, mas esse blog tem um monte de... Como assim, né? Eu fui ver como que era o layout e ele tinha uma parte embaixo que era especial para o banner, que era toda bonitinha, trabalhadinha, era um negócio que não incomodava. Aí eu percebi que era um negócio que não incomodava, não agredia o cara que estava navegando no site, porque aquela parte de propaganda, ela estava temática com o tema do site. Tanto é que, às vezes, a propaganda ficava disfarçada e parecia até um desenho no blog, sabe? Porque aí o que acontece? Era um blog de anime e os banners estavam segmentados, então todos os banners que apareciam lá tinham a ver com o conteúdo do blog. Então ficou uma coisa, assim, que parecia que era um enfeite, sabe? Tipo, um rodapézão no conteúdo do blog, mas era um banner. Eu demorei para achar que era o banner, porque eu ficava procurando... Espera aí, deixa eu ver. Aí eu achei, eu falei assim, putz, está aí. É um jeito de colocar o banner no teu site sem ficar um negócio, tipo assim, olha, banner, clique, clique, sabe? Era uma coisa bem suave e estava em conjunto com o layout. Então, eu acho que a saída é a gente colocar... Precisa colocar banner? Precisa. Você quer monetizar? Precisa colocar banner? Ok, beleza. Coloca na primeira dobra. Ou então até coloca no... Tem gente que coloca no rodapé do conteúdo, só que tem gente que coloca uns 400. Tipo, tem em cima, aí depois tem no rodapé. Aí quando fica um post atrás do outro, tipo, ficam dois, três, sabe? Três... Isso é uma coisa que acaba incomodando quem está navegando. O cara tem que ter muito, assim, o cara tem que ter muitos anos de casa já, para ele abstrair, ignorar aquele banner e continuar lendo. Então, a saída é essa. É você dar uma experiência mais agradável com a mídia digital e com essa questão de exposição, tentar não entochar tudo no cara. Essa coisa de que abre, pisca, pula, eu... A primeira coisa que eu faço é fechar. Isso eu estou falando, assim, a minha experiência, a primeira coisa que eu faço é fechar tudo isso. Eu não gosto de coisas... Eu não gosto de... Vou apanhar agora. Eu não gosto de flash também, mas eu não gosto de coisas mexendo, pulando e eu não gosto disso. Então, tem muita gente que também tem essa rejeição. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver, cadê o microfone? Ah, está aqui. Tem aqui, ó. Oi, boa tarde. Assim, eu tenho visto alguns sites que têm usado o plano de fundo como um banner que está, assim, meio escondido. E o que é que acontece? Às vezes você está navegando, está lendo conteúdo e sem querer clica fora do conteúdo e você é diretamente linkado para a página. E isso é muito chato. Qual, assim, a tua opinião? Porque eu tenho visto muito. Isso é uma sacanagem. Desculpa o palavreado. Mas é chato, porque isso atrapalha a tua experiência com o blog. Você está querendo consumir o conteúdo e o cara está querendo ganhar dinheiro. Aí você vai lá e sem querer esbarra e clica no botão, você é redirecionado para o outro canto. Você volta para ler o conteúdo de novo? Você não volta. Entendeu? Então, tipo, esse tipo de atitude só gera com que as pessoas não queiram mais ter uma experiência ali dentro. Então, você quer ganhar grana? Ganha grana justa, entendeu? Ah, eu preciso colocar 50 mil banners. Coloca, mas não coloca pulando na frente do cara, sabe? O cara quer ler o que você está falando. Além de te ajudar, de repente, a ganhar uma grana, você está querendo ler o que o cara está falando. Então, atrapalha muito, muito. Só que não dá para a gente explicar. Eu tenho certeza que se chegar um designer e falar para o cara, olha, amigo, isso não é bacana, ele vai levantar o dedo do meio para o cara, né? Porque ele não está nem aí. Gente que faz isso não está nem aí para a experiência do usuário. Isso é uma coisa que eu, hoje, eu trabalho em uma agência que se chama Design Tutu. Eu estou exatamente na área de UX. Porque além de ser design, ilustradora, blá, 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 eu trabalho com UX e arquitetura de informação. Então, hoje, o nosso foco é fazer, a gente tem essa questão da experiência do usuário, da experiência do cara no site. Que ele consiga fazer todas as tarefas que a gente, quando cria um blog, a gente quer que o cara faça. Uma delas, ler o conteúdo do início até o fim, que é um desafio, tem gente que não lê. Isso é muito importante para a experiência da pessoa dentro do blog. Isso é essencial. Então, o cara que faz isso, na verdade, assim, não volta mais no blog dele. Tem muita gente que não volta mais no blog dele. Mais alguma coisa, gente? Ali tem uma... Está contigo o microfone? Boa tarde. É que você falou de questão de estética, e que você trabalha com o X-Design. Eu sou próximo a você, design interação. E eu acho interessante essa questão de ser centrado no usuário. E tem um case recente nas vezes que eu trabalhei, que eu trabalho, que é site co-criativo. Que é assim, a gente foge um pouco da questão das redes sociais, mas ao mesmo tempo está integrado. A gente conseguiu construir o site através dos fãs. Assim, nas redes sociais, a gente criou, começou pelas redes sociais. E nas redes sociais a gente enganjou, assim, a gente fez com que eles queressem, né? A gente não forçou nada, como no caso do anúncio relacionado. E eles foram e construíram o site eles mesmos. Eles deram o que queria a estrutura do site. Wide frame. Aí a gente trabalhou em cima disso. Então, assim, é uma forma de trazer profissionalismo através das redes sociais, do Facebook, no caso. Sim, sim. Isso é uma coisa que, olha, parabéns para vocês, porque conseguir fazer com que o usuário interaja e participe, tem gente que não consegue participar. Não sei se por que não leva a sério. Porque, gente, tem muita gente que acha que mídias sociais é tipo assim, a mídias sociais é publicidade de desocupado. Sabe, mídias sociais é coisa que não é para... Há alguns anos, eu tenho certeza que muita gente aqui não ia acreditar em que a gente ia estar hoje falando, não só aqui, mas em vários hubs aqui da própria Campus Para de Recife, a respeito de mídias sociais, internet, todas essas coisas. Tem muita gente que não acreditava que ia muito longe essa questão de mídias sociais. Só que as pessoas são muito sociais. Então, se vocês conseguiram despertar isso... A gente foi no público certo, né? Porque, assim, no caso, que eu não comentei, são fãs que queriam trabalhar na agência, e como eles seguiam a agência, foi uma maneira de eles, poxa, fazer parte da agência. Pô, eu quero trabalhar ali, então eu vou ajudar, eu vou... E foi em cima disso. Aí, traz a importância para a opinião das pessoas, o que faz gerar mais e mais fãs, que foi um sucesso, na verdade. Isso é muito importante, porque a gente trabalha numa área onde tem muita gente frustrada, muita gente que não consegue trabalhar com o que gosta, muita gente que não consegue levar para frente um projeto de cabo a rabo, participa só muito pela metade, ou então faz o que não queria fazer no projeto. Então, isso é um negócio muito bacana. E eu gosto, eu incentivo, se fosse possível, por mim, eu conseguiria, assim, sabe, tipo, todos os meus posts em blog, eu conseguiria, assim, sabe, coloco, tem gente que fala assim, nossa, mas você coloca o making-off de tudo, você não fica com medo das pessoas copiarem e falarem assim, cara, eu estou ensinando, gente que, de repente, não sabe como faz, ou gente que quer aprender, ou até nem conhece a área, sabe, de repente fica conhecendo através dos blogs, tem gente que não sabia nem da existência direito de um airframe, por que o airframe é... Qual que é a importância do airframe? O airframe é só um rabisco, tem gente que pensa, assim. Então, eu conseguia converter algumas pessoas com os posts de blog e com esse conteúdo explicando, sabe, tipo, é um conteúdo meio que tutorial, olha, aqui você faz isso, aqui serve para isso, então, se a gente conseguir fazer isso mais, ensinar mais para as pessoas, a nossa área vai ser um pouquinho mais feliz, porque tem gente, muita gente frustrada, que não consegue fazer as coisas direito. Oi, boa tarde, meu nome é Rafael Portillo. Eu queria saber, em relação a banners que ficam no conteúdo do post, no meio dos textos, ou entre as fotos, se realmente tem, não adianta colocar tipo de, desse tipo de banner, ou se existe algum tipo específico de banner que se coloca no meio de um post. É, quando o post é conteúdo, assim, é conteúdo mais escrito, dá para você colocar o banner, estou falando visualmente falando, tá? Dá para você colocar o banner lá, porque você, vai ser nítida a diferença do que é post e o que é o banner. Agora, quando ele fica do lado de foto, realmente é muito complicado. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de estar com, do lado de uns banners que ficam piscando, escrito download, download, que não é o download que você quer fazer, e que você clica, às vezes, e fala assim, Pups, e o negócio começa a instalar um monte de coisa, então, sei lá, te manda para um outro lugar, e não era o que você... Porque o botão de download, ele está, assim, micro, mas os banners estão todos gigantes piscando. Isso é uma experiência que confunde muito, muito, e as pessoas lucram, porque elas lucram na confusão das pessoas, você entendeu? E colocar isso num conteúdo de um blog, confundir o teu usuário, eu não acho bacana. Então, é legal você ser claro. Olha, estou fazendo uma propaganda. Sabe? Você é claro e transparente. Estou fazendo uma propaganda. Você não está enganando. Vou colocar aqui, misturadinho aqui, com um monte de foto, porque aí, porque quem vê se sente enganado, fala assim, ah, malandra lá, colocou no meio do negócio, ah, entendi. Então, essa sensação de que, se você está enganando o teu usuário, não é legal. Então, banner dentro de conteúdo de post, quando tiver muita foto, evita. Quando tiver conteúdo texto, pode colocar, porque fica nítido. Aquilo ali, que está do ladinho ali no canto, ou no outro canto, ou embaixo, é um banner. Esse aqui é meu conteúdo. Tá? Mais alguma gente? Acho que ali no fundo, acho que não, não era tchau. Não era pergunta. Aqui tem uma. Oi, parabéns pela apresentação. Meu nome é Cláudio de Polito, eu sou professor lá no Rio, na FGV, de um curso na área de produção cultural. E uma das coisas que a gente tem discutido, é como utilizar as mídias sociais, tanto para a cultura, quanto, no caso do próprio curso, para a educação. Eu queria te perguntar, acho que está um pouco fora do principal foco, mas com a tua experiência, se você tem visto alguma coisa interessante, em termos de Facebook, de mídias sociais, nessa área de aprendizagem, quer dizer, de apoiar a experiência de aprendizagem, e ajudar a organizar conteúdo, porque é um inferno, né? Sim, sim. Você vai para o Moodle, o Moodle é muito queixo duro, eu pelo menos acho, né? Você vai para outras coisas, uma coisa que é blog demais, tem aquela coisa de que a última coisa fica em cima, o resto some. Sim, sim. Então, como organizar a experiência de aprendizagem, ao mesmo tempo com a colaboração, para que os alunos, os professores, estejam ali colaborando para construir um conhecimento bacana. Então, a única dificuldade que a gente tem é que, assim, a área de educação, ela é muito rica, ela gera muito conteúdo. E a gente tem gente que não consegue, realmente não consegue levar isso para a internet de uma maneira atrativa. Quase ninguém. Pois é. E o que acontece? Precisa de um engajamento, tanto das pessoas que inserem esse conteúdo, criam esse conteúdo, dos professores, dos locais, sabe, que geram os cursos. Precisa ter um engajamento com um foco bacana. E aí, nesse caso, precisa ter uma parceria de imagem e texto. Porque a gente vê muito em lugar que fala a respeito de cursos, educação, e é muito texto. E a gente está numa geração que não se interessa muito por ler as coisas e nem, sabe, perder muito tempo lendo as coisas. Então, ter um perfil que lide com imagem e que mescle todos esses canais, sabe, exemplo, mistura Twitter que dispara uma foto de um evento ou de um curso, sabe, vai juntando todos os canais e faz uma... Com que todos eles deem a mão e que essa informação ela propague mais rápido pelo público que consome mais isso, seria interessante. Quer resumir um pouco todo essa... O texto grande, deixar ele em pilulinhas pequenininhas para serem disparadas e as pessoas se interessarem e chegarem no texto completo, entendeu, no principal. Então, é legal usar a rede social como uma ajuda para isso, sabe, porque você pega no instantâneo, você pesca nesse instantâneo, você pesca o cara para trazer para o conteúdo o bruto, sabe, que o texto e tudo isso. Existe uma dificuldade muito grande, mas existem lugares que estão conseguindo fazer, aos poucos. Eu tenho visto o Senac, o Sesc, até conseguindo fazer umas coisas bacanas em termos de redes sociais. Tem o pessoal também do Catraca Livre que divulga sempre eventos, cursos, essas coisas que são focadas para coisas sociais, e também eles conseguem fazer um trabalho bacana com Twitter, Facebook e blog, juntando tudo, sabe, num lugar só. É pegar o que está lá, resumir, jogar na rede, fazer virar imagem, propagar, sabe, é tipo, é um ciclo. Se consegue alinhar isso aqui, anda, anda, porque todo mundo é muito visual. Você vê uma imagem bacana, você fala assim, nossa, que imagem legal, você olha no Facebook de alguém, da onde que veio? Pronto, já cai na página de Facebook do já pescou, entendeu? Então, o segredo é esse momento que a gente consegue pescar a pessoa que está consumindo aquela informação, porque hoje em dia a gente consome informação rápida, assim, toda hora a gente está, ainda mais com os malditos dos iPhones e Androids e afins, você está toda hora consumindo informação curta, pouquíssimas pessoas se aprofundam. O que a gente precisa voltar a fazer, talvez esse seja o trabalho do setor de educação, que é um negócio bacana, que é com que eles consigam trazer o interesse de novo da pessoa consumir o conteúdo por completo e ele continuar interessante, porque esse é o maior desafio. Colocando fotos ao longo do post, colocando links para outras ações, outros canais, linkando uma coisa com a outra, desse jeito você consegue até divulgar um pouco mais essas coisas, sabe, esses eventos, cursos, qualquer coisa de educação. Então, é isso, gente, falta só 10 minutos, obrigada a todo mundo que ficou, obrigada a todo mundo que estava aqui antes, qualquer coisa, me manda e-mail, eu sou super acessível, às vezes eu não respondo, não é porque eu estou ignorando vocês não, gente, é porque eu, às vezes eu estou trabalhando para caramba e demora para chegar, mas uma hora eu chego no e-mail e respondo, qualquer dúvida, qualquer dica, qualquer coisa, eu estou sempre tweetando vagas, freelancers, oportunidades, eventos também, se vocês me perguntarem, eu posso indicar alguma coisa para vocês, então, é isso, obrigada a todo mundo e até a próxima. Obrigada. Obrigada.